É, meu amigo, se você passou a noite mais fria do ano dormindo, agradeça. Porque muita gente passou assim, no rala. E haja roupa pra esquentar o corpo do trabalhador que fica exposto ao vento o tempo todo, como o Luiz Henrique. Eu tô vestindo três blusas, uma calça jeans e uma calça de uniforme ainda. Por cima? Por cima. E tá dando pra aliviar um pouco ou ainda tá? Tá não. Tá frio ainda. Detalhe, ele vai pro trabalho de moto. Moro longe ainda e vim voltar todo dia de moto. E daqui lá é longe. E todo dia é um frio. O vento mais forte ainda. A loja de conveniência nesse período fica com o ar-condicionado desligado. Tá muito frio, né? Aí eu entro aqui dentro e já desligo o ar já. Nem precisava. Às vezes abrir a porta já é o ar-condicionado natural. Isso, com certeza. E o consumidor aqui mudou um pouco o hábito. Adivinha qual tem sido a bebida mais vendida durante a madrugada nesses últimos dias? Aí eu vendo mais cappuccino, coisa quente mesmo. Tipo café, cappuccino e chocolate quente. A gente compra cerveja, né? Aí compra o cappuccino. Pra esquentar o corpo. Isso. É, mas sempre tem uns do contra, né? Muito do contra. Olha o Fagner. De camiseta. Num frio de doer os ossos. E comprando bebida gelada. Que que é isso, homem? A gente tenta dar uma balanceada, né? De manhã toma um café, à noite uma cervejinha e vai indo. De madrugada serve? De madrugada tem que ter, né? Esse nem precisa de roupa adequada pro inverno na Europa, né não? Sente, vai indo. Você vai adaptando, vai acostumando, né? Voltando pra galera que sente, sim, muito frio. O Adrian, que é taxista, trata logo de aquecer tudo à sua volta. Tem que usar duas blusas e ligar o ar quente, né? Se não, não dá. Pra quem não tem costume com temperaturas abaixo dos 10 graus, o bicho pega. E aí tem que revirar o armário. Já tinha, mas como se disse, tava guardada há muito tempo. Teve que tirar do armário. E tive que tirar do armário. Agora, tem um lugar que muito trabalhador adoraria ficar nos dias frios. A cozinha. Está muito frio, muito frio. Tipo, quando sai ali, no horário de intervalo, já não quer mais nem ficar ali. E aí, quer ficar direto na cozinha. E aí, até dá pra ficar de camiseta. Mas, no trajeto pra casa, blusa de frio de novo. Tem que colocar o casaco de frio, né? Não tem como vir. O garçom Douglas atende os clientes na mesa e não fica pertinho assim do fogão. Mas, tem uma estratégia pra ficar quentinho. É, não ficar quieto. Não ficar parado. Porque, senão, não dá conta. Muito frio mesmo. Agora são 5 horas da manhã e meu telefone está marcando a temperatura de 6 graus aqui pra Goiânia. É a madrugada mais fria do ano e a segunda menor temperatura de toda a história para o mês de maio, segundo o Centro de Informações Meteorológicas aqui de Goiás. O primeiro registro foi feito em 1977, quando Goiânia marcou 5,7 graus. No terminal de ônibus da Praça A, muita roupa e calor humano. Aqui dá pra aliviar, porque ela junta mais o calor humano, né? Aí dá pra dar uma aliviada. Mas vou ficar mais confortável quando eu chegar no trabalho. Pensa num dia difícil pra levantar da cama. Não é fácil não, né, menina? Muito frio. Mas faça sol, chuva ou frio, não tem jeito. Tem que pagar boleto. É mais ruim trabalhar no frio, não é muito bom não. É mais difícil. Mas tem boleto pra pagar, né? Tem o jeito, né? Tem que pagar, né?